Voltamos aqui com o nosso topo no topo do SBT, que está sempre junto com você. Estamos aqui com o nosso companheiro aqui, o William, que está aqui hoje, a pedida dele, que ele também queria, vamos escolher uma maleta. Que maleta você escolhe da... eu vou escolher a número 20. Número 20, você tem certeza que está ciente disso, pode vir o número alto, hein? Eu não quero... Vou estar com a minha área aqui, ok? Então, vamos ver uma vez a número 20. Espere, 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 vocês podem ser a inquirenção do número 20. Cuidado, número 20. Então vamos ver o número 20. E... Aplausos 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 Aplausos